Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Parabéns aí aos flamenguistas Eu não sou flamenguista, eu sou santista Torci pro Flamengo com a camisa do Inter Olha que doideira, a camisa que eu ganhei do Adriano Mas torci demais pro Flamengo Porque tava um time do Brasil jogando com o time da Argentina Eu sempre vou torcer Até pro Corinthians, até o Corinthians Quem sabe a gente comemora um pouquinho Ei, ei, ei Tirando a sacanagem do futebol à parte Foi uma vitória Fiquei muito feliz, gostei da vitória do Flamengo E parabéns aí a toda a nação flamenguista Que show da torcida Deu vontade de estar no meio da torcida do Flamengo Sensacional, sensacional Parabéns aí a todos vocês E agora, como trader Vamos analisar esse jogo Porque os padrões se repetem No futebol E existem padrões de comportamento técnico E tático Que a gente vai falar dos dois Que favorecem mais gols Ou favorecem mais o não gol Favorecem mais um time Do que o outro time E sabendo que esses comportamentos se repetem A nossa função é estudar esses comportamentos Pra entender e como Observar se isso está Ou não acontecendo no jogo novamente Então eu vou pegar aqui alguns lances Algumas coisas que aconteceram E vou mostrar pra você aqui Na mesa tática Depois eu vou fazer um outro vídeo Colocando o jogo aqui Vou colocar pra você lá no Telegram Ó, detalhe Bem importante Eu vou fazer um segundo vídeo Que é um vídeo analisando o jogo Vou te mostrar imagens do jogo Só que eu só vou mandar lá no Telegram Tá? Porque eu não posso colocar aqui no YouTube Então se inscreva no Telegram O link está aqui embaixo Que eu vou mandar muito Pelo menos acho que um por dia Uma análise sobre leitura de jogo Só que é só no Telegram Se você não tiver no Telegram não adianta E é tudo grátis, tá bom? Está aqui na descrição do vídeo Telegram Clica e entra Tá bom? Então vamos lá Primeira coisa que eu quero analisar Eu vou analisar o gol do Flamengo E depois a gente vai fazer uma análise Sobre a parte técnica do Flamengo A parte tática do Flamengo E do River, tá? Eu quero analisar o primeiro gol do Flamengo Com você Porque essa é uma situação que acontece Muito no futebol Tá? Principalmente no futebol europeu No futebol europeu Os times são muito compactos E esse tipo de situação aqui Que o Flamengo provocou E esse erro do River Porque o gol do Flamengo Foi um erro do River Se você não percebeu Isso acontece bastante No futebol europeu Quando tem grandes equipes Se enfrentando E tem um jogador Que deixa de cumprir A sua função E ele comete um erro Técnico Dentro de um posicionamento tático Vamos lá Deixa eu explicar isso Olha aqui Como você olhar aqui Na mesa Nós temos aqui O Bruno O Bruno Henrique Deixa eu colocar aqui A A bola Pra você Aqui ó Vou deixar a bola Aqui Temos aqui o Bruno Henrique Com a bola Tá bom? E Nesse momento Que o Bruno Henrique Que tá com a bola Já se aproximam dele Um jogador aqui Esse jogador Que tá atrás dele Se aproxima também Esse outro Fica cercando Ou seja Já tem Neste momento Três jogadores Três jogadores Em cima do Bruno Henrique Como você pode ver aqui Tá bom? E o Bruno Henrique Aqui com a bola Dentro da área Você tem aqui na frente Everton Ribeiro E você tem O Gabigol ali E o Arrascaeta aqui O Arrascaeta tá aqui Sendo marcado Por esse jogador Eu nem coloquei aqui O Nem sei quem era O jogador do Rio Que tava marcando exatamente Só coloquei os jogadores aqui Tá bom? Mas ele tava sendo marcado aqui Diretamente por um jogador Então tava na cola dele aqui Então olha só A gente tá nessa situação Com uma linha De três Estamos com uma linha de três Deixa eu colocar aqui pra você Pra você observar Estamos aqui ó Olha Olha a linha Estamos com uma linha aqui De três defensores Marcando Três jogadores do Flamengo Certo? Até aqui Ok A linha Está Cada um no seu E Três jogadores fazendo pressão na bola Perfeito Até aqui tá perfeito O time jogando na forma correta Porém O Bruno Henrique Neste momento Quando ele Faz que vai avançar Um pouco Com a bola Este jogador Que tá marcando O Arrascaeta Faz uma coisa Que a gente chama De quebra De linha Se você não sabe O que é quebra de linha É exatamente isso Quebra de linha E faz isso Tá vendo que ele tá numa linha Ele avança Ele avança Pra fazer o que? Dar o bote Quem viu O vídeo que eu postei Antes do jogo Fazendo análise tática Do River Viu que eu falei Exatamente isso O River tem Alguns problemas E um dos problemas Do River É quebra De linha Os jogadores do River Saem muito Pra dar o bote Quem viu Esse vídeo Coloca Comenta aqui embaixo Puta Ricardo Eu vi Aconteceu exatamente isso Eu falei Exatamente Esse problema Do River Foi exatamente O que aconteceu Esse jogador Quebrou a linha Saiu pra dar o bote No Bruno Henrique Na hora que ele saiu Pra dar o bote O Bruno Henrique Numa habilidade Técnica Pegou a bola E jogou pra cá Na hora E aí vira um efeito Dominó Que a gente fala O Bruno Henrique Joga a bola Num ponto futuro E aqui Neste momento Olha o que acontece Esse jogador Já era Ele tá correndo Na hora que ele corre Pra cá A bola já corre pra lá Tá no contrapé dele Esse jogador Tá indo pra cima Também dele Esse aqui tá longe Esse tá longe Não tem como chegar na bola Neste momento O Arrascaeta Corre pra cá Pra pegar a bola Pra pegar a bola aqui Neste momento O que acontece Imediatamente É um efeito dominó Este jogador Que tava marcando aqui Everton Ribeiro Ele precisa cobrir Esse maledito aqui Que saiu Que quebrou a linha Na hora que ele sai É efeito dominó Ele sai Quando ele sai Fica apenas Um jogador do River Pra marcar Dois jogadores E aí o Everton Ribeiro Mais ou menos Faz que vai Não vai Ele vem pra cá Ele avança um pouquinho Esse jogador Fica perdido Não sabe quem vai marcar Na hora que ele fica perdido O Gabigol avança Pra cá E a bola vai pra ele Gabigol E gol Tudo isso Aconteceu Porque este cara Quebrou a linha Se esse cara Não tivesse quebrado Essa linha de marcação O que que teria acontecido Teria ficado Os jogadores Aqui ó Marcados Cada um Cada um Aqui no seu Primeiro Isso aqui já é um pouco ruim Um mano a mano Aqui Mas estavam aqui Numa linha Né E esse aqui Tudo Tudo certo Esse jogador Ou esse daqui Deveria sair Pra pressionar Dá o bote E esse aqui Continua marcando Porque se o Rascaeta Entra Ele precisa entrar Também Só que ele saiu Ele deu o bote Na hora que ele deu o bote Aí foi fácil Bruno Henrique Numa habilidade técnica Que tem de passe Colocou a bola No ponto futuro E aí esse vai E esse tem que sair Pra marcar Aí um marcando dois Não dá O Gabigol Vai aí Gol Tudo bem Então quando eu falo Pra você sobre Quebra de linha É sobre isso Eu vou mostrar esse lance Pra você lá no Telegram Se inscreva no Telegram Pra você não perder Vou mostrar pra você De um jeito mais objetivo Tá bom Agora Eu vou falar pra você Num outro vídeo Pra não ficar muito longo Sobre posicionamento Defensivo Do River Que foi quase perfeito Só não foi perfeito Porque teve Dois erros fatais Este erro do primeiro gol E um erro do segundo gol Do do Pinola O Pinola marcou Muito bem Ele foi um gigante Em campo Tá Que foi um Defensor do River Um dos zagueiros do River Foi muito bem no jogo Só que no segundo gol Ele deu a cabeçada Pra ajeitar a bola Pro Gabriel Eu não diria Que foi um erro Técnico Ele teve uma má sorte Vamos dizer assim Ali na correria Tentando tirar a bola Pegou fraco E ajeitou a bola Pro Gabriel O Gabriel marcou o gol Mas tirando isso Posicionamento Tático Do River Perfeito O posicionamento Tático do River Tirando esses lances Foi perfeito Cara Defensivamente O River Foi quase Inatingível O Flamengo Não conseguiu Fazer o seu jogo Tá E isso Trouxe também Algumas oportunidades De gols Algumas oportunidades De gols Pro River Tá A gente vai falar Sobre isso Como é que o River Criou as oportunidades E mais importante A ideia É que não é só você Analisar o que aconteceu No jogo A ideia É você entender Esse tipo de comportamento De posicionamento Posição O River provocou Muitos erros técnicos O Felipe Luiz Teve erros técnicos De fundamentos Passe Parece que Não sei isso Não é que ele esqueceu De jogar bola Mas naquele dia Ele não estava bem O Flamengo Errou tantos Muitos passos Muito mais passos Do que está acostumado a errar E por que isso aconteceu Isso aconteceu Porque o River Provocou esses erros O River Não O River Não deixou o Flamengo Jogar Eu não acho que o Flamengo Tinha jogado mal No primeiro tempo Mas o River Conseguiu jogar Defensivamente Pressionar O Flamengo Mas a gente vai ver isso No outro vídeo Que eu vou gravar pra você Vou explicar Esse tipo de posicionamento O por que Esse posicionamento Do River Pode ser muito bom Pra você trabalhar back Quando você vê Que um time está assim Dependendo do adversário Ou trabalhar lay Ou até under Dependendo de como tiver o jogo Então fica ligado E se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Pra você não perder os vídeos Que eu vou colocar aqui Então não se inscreveu ainda Se inscreve agora E já deixa o like no vídeo Caso você não tenha deixado ainda É importante Já deixou o joinha Maravilha Agora é o seguinte Eu quero convidar você Pra você ir lá no Telegram O link está aqui embaixo E eu vou deixar lá no Telegram Pra você Um vídeo Mostrando pra você O jogo Lances do jogo E analisando outros lances Importantes Pra você Ok? E aí? O que é que você achou Desse tipo de análise? Você concorda Com o que eu coloquei aqui? Que foi realmente um erro De Um erro tático Um erro técnico De um jogador Que serve pra dar um bote E aí Bagunçou toda a tática Ele quebrou a linha Por conta da quebra da linha O Flamengo teve espaço Você concorda com isso? Você tem uma outra leitura? Você tem alguma coisa pra adicionar? Você tá muito feliz E quer colocar aqui O Flamengo campeão? Quer escrever aqui 4x0 Liverpool? O que você quer? Se você for o anti-flamenguista Coloque aí Faz no seu comentário Seu comentário é sempre Muito bem-vindo aqui Concordando com a gente Discordando Não tem problema nenhum Tá bom? Só não esquece de se inscrever no canal Deixar o like E ir lá pro Telegram Tá bom? Um grande abraço pra você E ficar com Deus